Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. A administração do TJRS determina retorno do expediente presencial interno. Senado aprova lei sobre formulário de risco em violência doméstica. Banco de perfis genéticos. Poder Judiciário assina termo de cooperação para melhorar o serviço. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A primeira vice-presidente do TJRS, desembargadora Lise Lênis Kifino Robles Ribeiro e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, assinaram na última semana o ato conjunto que determinou a volta do expediente presencial. No último dia 22, as unidades jurisdicionais e administrativas de primeiro e segundo graus das comarcas da capital e do interior do estado, que integram as regiões classificadas como bandeira preta no modelo de distanciamento controlado, deverão realizar expediente interno presencial da 1h da tarde às 7h da noite, com até 25% dos respectivos servidores. As magistradas levaram em consideração a possibilidade de congestão pelos municípios para o estabelecimento de protocolos diversos da bandeira atribuída, mesmo tratando-se da cor preta, além dos protocolos estaduais de funcionamento da administração pública, estabelecendo a regularidade da prestação dos serviços públicos, fixando percentuais de ocupação conforme a essencialidade das tarefas. Como nós temos visto, os protocolos relativos à bandeira preta foram alterados, houve uma flexibilização das medidas de contenção ao coronavírus, e isso também vem a refletir na atividade do Poder Judiciário. Além disso, nós temos uma série de projetos que são importantes neste momento de pandemia, em especial a necessidade da realização de pré-cadastro para a digitalização do nosso acervo físico, além do preparo para o retorno ao expediente externo, que em breve acontecerá, que esperamos logo com a mudança das bandeiras de preta para vermelho. Então, esse retorno gradual vai se dar mediante rodízio, com todas as cautelas, todos os cuidados necessários para a preservação dos nossos servidores e magistrados, num rodízio de 25% da força de trabalho. A Corregedora-Geral da Justiça, a Desembargadora Vanderlei, participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação entre Poderes e Instituições, com o objetivo de desenvolver e qualificar o processo de coleta, inserção e análise de DNA no Banco de Perfis Genéticos do Estado. Olá, Vera. Exatamente. Além do Poder Judiciário, assinaram o Termo Ministério Público e o Poder Executivo do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria da Administração Penitenciária. O BPGRS foi instituído em 2011 e faz parte da rede que integra o Banco de Perfis Genéticos. A partir de agora, o intuito é aprimorar a coleta do material biológico de presos para ampliar esses arquivos. Um passo importante no trabalho de identificação da Autoria de Crimes, segundo a Corregedora-Geral da Justiça, Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak. Ao Poder Executivo, caberá agora exercer o acompanhamento e a fiscalização do termo de cooperação, propiciar o acesso às informações do documento, além de orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do que foi pactuado. A serenidade aconteceu no último dia 20 e contou com a presença do governador do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou de palestra virtual realizada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O livro Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, organizado pelo professor Felipe Camilo da Lauba, em homenagem à trajetória do presidente do STJ, foi lançado durante o evento. Em sua fala, o desembargador Voltaire destacou o justo reconhecimento e o trabalho desenvolvido pelo ministro Humberto Martins. Nós estamos aqui reunidos com figuras exponenciais da cultura jurídica, da atividade forense, da advocacia, do poder executivo estadual, e nada melhor do que todos nós reunidos nessa cruzada cívica superior de trazer o reconhecimento ao homem público que tem uma trajetória extraordinária como o ministro Humberto Martins. Então, por tudo isso, eu deixo aqui os meus cumprimentos, secretário Mauro, e estendendo os cumprimentos também a todos aqueles articulistas que trazem a sua colaboração nessa obra coletiva que vai render, por certo, muitos frutos, com boas reflexões para todos nós. O ministro Humberto Martins destacou a importância da busca constante em fortalecer o judiciário para resolver de forma rápida os problemas enfrentados pela população brasileira, destacando a independência e a autonomia entre os poderes. O que significa a cidadania? Exercício pleno dos nossos direitos. E posso afirmar, não há cidadania sem um poder judiciário forte e eficiente. Não é possível existir um poder judiciário eficiente e com segurança que não respeite os direitos dos cidadãos. Sem justiça, não há Estado de Direito. Sem Estado de Direito, não há democracia nem cidadania. A cerimônia online foi dirigida pelo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Rauchild, e contou com a presença da conselheira do CNJ, Tânia Regina Silva, do presidente da OAB RS, Ricardo Breyer, do defensor público-geral do Estado, Antônio Flávio de Oliveira, e outros dirigentes e autoridades do Poder Executivo e instituições. A busca de um canal direto de interlocução entre o Tribunal de Justiça do Estado e a Secretaria Nacional de Justiça foi o tema de reunião virtual que ocorreu na última semana entre o presidente Voltaire de Lima Moraes e o titular da Senajus, Cláudio de Castro Panoeiro. Quem traz mais informações sobre o encontro é a repórter Paola Marcon. Isso mesmo, Vera. Os principais projetos do TJRS sobre políticas públicas de acesso à justiça e à cidadania foram apresentados durante a videoconferência. Entre as ações, o presidente Voltaire deu destaque para os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos que incentivam a cultura da paz e a mediação entre as partes. A iniciativa foi da Secretaria vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que mantém contato com os tribunais para promover parcerias para ampliar o acesso da população ao judiciário. O desembargador Voltaire já indicou integrantes para formar um grupo que irá avançar no diálogo entre o TJRS e a Secretaria Nacional de Justiça. Integrantes da administração do tribunal participaram do webinário Apresentação do Projeto de Reestruturação do Poder Judiciário destinado ao Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e OAB do Estado. A presidência do tribunal, numa medida bastante acertada, resolveu convidar os dirigentes dessas entidades autônomas do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e a OAB, todos são os nossos usuários do sistema de justiça, para explicar essa proposta de reestruturação administrativa e de plano de carreiras para os servidores. No encontro, detalhes do plano de carreira dos servidores do TJRS foram apresentados para representantes da comunidade jurídica. O projeto foi aprovado no início de abril por 23 desembargadores em sessão do órgão especial. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, destacou que a aprovação do anteprojeto vai beneficiar toda a sociedade, ao possibilitar uma estrutura mais adequada aos tempos modernos. Durante o evento, o presidente da Comissão da Elaboração do Plano de Carreira, desembargador Eduardo Hulen, fez uma apresentação sobre os principais pontos do anteprojeto. Houve uma exposição sucinta sobre as bases do plano de carreiras, sobre os benefícios que ele pode trazer, seja no plano da valorização dos servidores, mas especialmente no plano da modernização das nossas estruturas administrativas. E eu creio que o resultado foi muito bom, as manifestações apresentadas tanto pelo presidente da OAB, tanto pelo procurador-geral de justiça, como também pelo defensor público-geral e pelo conselheiro-presidente no Tribunal de Contas, foram muito positivas, cumprimentando o judiciário por esse trabalho, que foi um trabalho realmente difícil e de profundidade, e desejando sucesso agora nesta nova etapa. O magistrado destacou algumas mudanças e vantagens da proposta para os servidores. Segundo ele, o Judiciário Estadual passa a ter seis cargos, divididos em analista e técnico-judiciário, analista e técnico de tecnologia da informação, oficial de justiça estadual e agente de polícia judicial. A expectativa agora é pela aprovação na Assembleia Legislativa para que o plano seja efetivado. Ainda durante o encontro virtual, a Corregedora-Geral da Justiça, a desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, afirmou que a atual administração está promovendo os avanços aguardados há muito tempo. O presidente do Conselho de Comunicação Social, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, lembrou que o trabalho foi desenvolvido em consenso com os servidores, buscando sempre a transparência e a valorização. Além de demais integrantes da atual administração, magistrados e servidores, também participaram da reunião virtual o Procurador-Geral da Justiça, Fabiano Dallazen, o Defensor Público-Geral, Antônio Flávio de Oliveira, o presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Estilac Xavier, e o presidente da OAB RS, Ricardo Breyer. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Senado aprova formulário de registro de violência doméstica e familiar. Já voltamos. Disponível na Apple Store e Google Play, o aplicativo já foi baixado por mais de 7 mil usuários desde que foi lançado. Pelo aplicativo, é possível acompanhar processos judiciais, fazer pesquisas ou acessar os serviços e informações disponíveis pelo TJRS. O advogado pode realizar o login com o mesmo usuário e senha do EPROC, tendo acesso aos processos de primeiro e segundo graus, através da área Meus Processos. Para maior segurança, há o cadastramento de PIN e biometria para o acesso de peças processuais. Com o objetivo de auxiliar a consulta e o acompanhamento de processos por meio de dispositivos móveis, além de outros serviços, o aplicativo traz a possibilidade de favoritar processos, para assim receber as notificações caso haja movimentação. Na área de comunicações, é possível consultar, baixar e imprimir as certidões de indisponibilidade de sistemas, bem como consultar o Diário de Justiça Eletrônico. Na versão mais recente, foi liberado um formulário para a abertura de solicitações, diretamente ao atendimento de informática do TJRS. Como grande novidade, o aplicativo traz agora a consulta integrada em todas as comarcas, o que é uma novidade, a grande novidade dessa versão do aplicativo. A consulta é muito simples e intuitiva. Basta abrir o aplicativo, ir em Processos, Consulta de Processos, No tipo da consulta, selecione por nome da parte, nome da parte é digitado, TJ barra comarca deixa a opção padrão em todas as comarcas e clica em Pesquisar. Pronto, está a consulta realizada, com todos os homônimos em todas as comarcas do Estado. Repare na tag Todas as comarcas e Processos Ativos. A aplicação do formulário nacional de avaliação de riscos nos casos de violência doméstica contra a mulher vai se tornar lei. O projeto foi aprovado pelo Senado Federal e agora segue para a sanção presidencial. A aprovação de uma lei que institui o formulário nacional de avaliação de risco no âmbito do sistema de justiça brasileiro, na verdade ela vem consolidar uma política pública, uma política afirmativa já existente no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, através de uma parceria que foi selada ainda o ano passado, através da resolução conjunta nº 5 entre o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. O questionário tem o objetivo de mapear a situação da vítima, do agressor e o histórico de violência na relação entre os dois, no momento da denúncia ou na instauração de um processo. Essa ferramenta vem trazer elementos muito importantes relativos à vida daquela mulher que sofreu a violência, daquele homem que praticou a violência, das situações pessoais deles, condições de saúde, por exemplo, de um, de outro, questões relativas a necessidades especiais da mulher, dos filhos, situação de moradia e, o que é muito importante, o histórico de violências eventualmente sofridas pela vítima durante o período de relacionamento com aquele ofensor. O mapeamento permite o combate e a prevenção ao agravamento da violência contra a mulher, a partir da avaliação da situação de perigo que a vítima está exposta. A ferramenta permite uma visão ampliada dos fatores desencadeadores da violência, propiciando uma atuação protetiva eficaz. Esse formulário contém, na primeira parte, 27 questões que são objetivas e que são respondidas pela vítima, preferencialmente na delegacia de polícia, no momento em que ela vai lá registrar aquela ocorrência policial. Porque é justamente nesse momento que ela vai pedir a medida protetiva e, com esses elementos, todos os juízes têm condições de, como se fosse uma radiografia da vida daquelas pessoas, analisar aquele caso concreto e deferir as medidas protetivas que vão ser eficazes para proteger aquela mulher específica diante daquele contexto de violência que ela está vivendo. Ao identificar fatores que podem indicar o maior risco de feminicídio, o formulário auxilia o sistema de segurança pública e de justiça a elaborar um plano de segurança e de apoio à vítima. Entre as medidas previstas em lei está o afastamento do agressor do lar, o direcionamento da mulher à casa de abrigo, o encaminhamento do autor da violência aos grupos reflexivos de gênero ou outras orientações possíveis de acordo com cada caso. Se identifica os riscos e se toma medidas eficazes para gerir esses riscos e, com isso, então, evitar a prática de novas violências, especialmente o feminicídio. A juíza conta que o Rio Grande do Sul é pioneiro na aplicação deste formulário. Segundo ela, o trabalho já vem mostrando os primeiros resultados positivos. Houve um ganho muito importante ao longo desse período que já existe, então, esse formulário, porque com esses elementos mais específicos da vida daquelas pessoas, nós estamos conseguindo gerir os riscos, e prova disso estão nos números, especialmente, da queda de feminicídios no âmbito do Rio Grande do Sul. Mesmo antes da celebração deste documento conjunto entre o Ministério Público e o CNJ, o Porto Alegre já tinha experiência piloto na aplicação desse formulário. Então, nós vemos que é um ganho muito importante para a sociedade brasileira e para a proteção dessas mulheres. O questionário deve ser respondido pela vítima, preferencialmente durante o registro da ocorrência na Polícia Civil, mas também pode ser aplicado pelo Ministério Público ou Poder Judiciário, quando for feito o primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. O Tribunal de Justiça, ciente, então, e com toda a responsabilidade que tem para aplicar esse formulário, o ano passado, inclusive, realizou um curso de capacitação para os operadores do direito do sistema de justiça, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, esse curso através do Sejude, para, então, se conhecer o formulário, compreender o formulário e saber como aplicá-lo, então, no âmbito dos processos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. É necessário que a gente possa ter a noção de todo o contexto que envolve a vida daquelas pessoas para que se possa dar uma solução justa, eficaz e que, de fato, evite a prática de novas violências. As testemunhas listadas no processo, que é por a morte de João Alberto Freitas, ocorrida no hipermercado Carrefour, em Porto Alegre, serão ouvidas entre os meses de agosto e dezembro. A repórter Paola Marcontras mais informações sobre o caso. Exatamente, Vera. A juíza responsável pelo caso já agendou a oitiva de 33 testemunhas. As audiências serão realizadas por meio virtual a partir das 2 da tarde e deverão se estender até às 6 horas. Esse é o prazo de conexão do sistema das casas prisionais. Ao total serão ouvidas 48 pessoas, mais os réus que serão interrogados em datas ainda não definidas. São seis réus envolvidos no processo do caso Beto Freitas. Dois deles estão presos e uma cumpre prisão domiciliar. A ação penal tramita na segunda vara do júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre e é presidida pela juíza de direito Cristiane Buzato Zardo. Se prevê que os depoimentos serão longos, porque serão inquiridas essas testemunhas pelo Ministério Público, pela assistência de acusação e pela defesa de seis réus. Ao final dessas perguntas todas, caso o juiz entenda que ainda é necessário algum esclarecimento, serão inquiridas também pelo juiz. Com depoimentos extensos, que se prevê uma hora e meia, duas horas, talvez mais, para cada testemunha, não é possível ouvir muita gente num único dia. Então, várias audiências tiveram que ser designadas e quando chegar a última audiência em dezembro, nós não teremos terminado de inquirir as testemunhas de defesa. Se as primeiras testemunhas não conseguirem terminar seus depoimentos no dia marcado, serão ouvidas no outro dia. E assim nós vamos até que terminem essas testemunhas. Então, é uma previsão de audiência que, se tudo ocorrer bem, vai ser da forma do despacho. E a partir da próxima segunda-feira até o dia 30 de abril, o Foro da Comarca de Candelária realizará expediente exclusivamente interno. Neste período, também estarão suspensos os prazos processuais, somente nos processos físicos, sem prejuízo do atendimento das medidas urgentes. A medida ocorre devido à mudança de prédio do foro. E o nosso programa agora vai para um breve intervalo. No próximo bloco, em Nova Jus, apresenta projeto para integrantes do governo do estado. Já voltamos! O precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo Judiciário para cobrar dívida de municípios, estados, união, autarquias ou fundações públicas com os cidadãos. Os devedores se enquadram em dois tipos de regimes de pagamento, o geral e o especial. No geral, se enquadram os devedores que estão em dia com o pagamento dos precatórios, não possuindo débito de ano anterior ao vigente. Para quitar a dívida do ano vigente, estes devedores devem depositar até o dia 31 de dezembro. No regime especial, estão os devedores que possuem dívidas de anos anteriores ao vigente. Os depósitos devem ser feitos mensalmente, conforme o plano de pagamento. O objetivo é amortizar a dívida para quitação até o final do ano de 2024. Caso os devedores não paguem os precatórios em dia, o Tribunal de Justiça faz a cobrança. Acesse a página do TJRS e saiba mais. A Comissão de Inovação do TJRS se reuniu com o Comitê de Revisão Legal do Descomplica RS, ligado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado, para apresentar o projeto Descomplica. Em videoconferência realizada na última semana, o desembargador Ricardo Pipschimit, presidente do InovaJus, explicou aos assessores jurídicos e procuradores do Estado os três eixos de atuação do projeto no âmbito do TJRS. O primeiro deles diz com a adoção da chamada linguagem simples, objetivando que atos e decisões sejam elaborados de modo mais objetivo e claro. O segundo eixo envolve a própria comunicação interna e externa da atuação do Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, temos trabalhado em um segundo projeto que se chama Justiça Multiportas. Este visa assegurar esclarecimentos à população em geral para que conheça o sistema de justiça e verifique qual a melhor alternativa para a solução de seus conflitos que não apenas o ajuizamento de demandas, já que é perfeitamente possível obter solução de conflitos também através de negociação direta, mediação, conciliação e o próprio sistema de juizados especiais. Durante o encontro virtual, o juiz corregedor André Luiz Aguiar T. Scheiner apresentou o projeto que visa a elaboração de textos mais curtos com linguagem usual e recursos visuais para facilitar a compreensão. Já o assessor especial para assuntos jurídicos e de desburocratização da Secretaria do Planejamento do Governo do Estado, Thomas Homer, citou o que o Poder Executivo Estadual vem fazendo para dar agilidade aos trâmites que envolvem a administração pública. O encontro foi muito produtivo e penso que devemos seguir nesta linha de interinstitucionalidade. A primeira reunião realizada com todos os colaboradores do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça e os integrantes do Conselho Gestor do Lab9 aconteceu no último dia 16 para anunciar a data de lançamento virtual do laboratório. No dia 13 de maio, às 2 horas da tarde, em uma cerimônia especial será apresentado o site do Laboratório do Poder Judiciário Gaúcho, criado para detectar problemas, soluções e novas práticas com o intuito de qualificar a prestação jurisdicional. O evento terá a participação dos palestrantes Alexandre Zavaglia, advogado especializado em Direito e Tecnologia, André Tamura, fundador e diretor executivo da empresa UIGOV, e Bernardo de Azevedo, advogado especializado em Direito, Inovação e Tecnologia. A atuação do Lab9 será de forma multidisciplinar e em rede, com parcerias público-privadas, utilizando métodos modernos centrados na experiência de magistrados e servidores. No Brasil, o Dia do Índio foi oficializado por decreto de lei em 2 de junho de 1943, com o objetivo de mostrar à população brasileira o quanto o povo indígena contribuiu para a nossa formação. Agora vamos relembrar alguns dos direitos indígenas. Graças à Constituição de 1988, a população indígena teve reconhecidos na lei, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Os indígenas, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Além disso, cabe aos indígenas, em suas terras ocupadas, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes. Eles não podem ser removidos de suas terras, a não ser temporariamente, em caso de catástrofe ou epidemia, que põe em risco a saúde da sua população, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. A data é fundamental para alertar a população mundial sobre a importância de se preservar e reconhecer os direitos dos povos indígenas. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no poder judiciário. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá.